A gente começa o nosso programa com um quadro de muito sucesso. O que bombou nas redes sociais? Com calma, seu sonoplasta! Ó, o que foi assunto na web? Lohan Lima conta pra gente a partir de agora no Curiosidades da Internet. Cheguei para mais um Curiosidades da Internet. E começamos falando de uma das bebidas mais consumidas do mundo. Eu tô falando do café. Agora eu não sei se vai saciar a sua vontade com o tamanho desse café aí. Esse vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a preparação de um café. Aliás, de um mini café. O coador, a embalagem do café, a xícara, tudo em miniatura. É tão pequeno que não deve ser fácil manusear cada item. Mas mesmo assim, olha ele aí. E ainda tem leite, tá? O Amaury é um chocolateiro conhecido mundialmente. Ele é famoso por várias obras de arte deliciosas. Mas nessa, ele se superou. A famosa cena do filme Up, onde o Carl, ele voa junto à sua casa com balões, foi retratada nos mínimos detalhes. Impressionante. Olha só. A famosa cena do filme Up, onde o Carl, ele voa junto à sua casa com balões. E a China é especialista em produtos que facilitam o dia a dia das pessoas. Disso muita gente sabe. Mas esse daqui é bastante curioso. Eu tô falando de uma máquina de tranças. Pois é. Se você não tem essa habilidade ou quer caprichar no penteado sem muito esforço, aí é uma boa ferramenta. Todo mundo gosta de um desenho animado. Eu mesmo sou fã desde a minha época de infância. Mas você já imaginou um restaurante onde você acompanha a preparação dos pratos através de uma animação na mesa? Um restaurante na Espanha resolveu juntar a tecnologia com a arte gourmet. Funciona assim. Você faz o seu pedido e, enquanto aguarda, projeções em 3D na mesa levam a experiência da preparação do prato com animações pra lá de fofinhas. E o melhor de tudo, quando ele chega pronto, é igualzinho ao da animação. Bem bolado, hein? Quem aqui gosta de pizza? Muita gente deve estar respondendo. Eu! E se eu te disser que existe uma máquina que produz essa comida famosa em todo mundo? É só colocar a massa, selecionar o sabor e ela prepara o restante dos ingredientes. Vai ao forno e pronto. Prático, não? Lembra daquele celular tijolão da Nokia? E o seu toque? Esse icônico som ganhou várias versões nesse perfil de uma rede social. O que é curioso é que elas foram feitas com instrumentos típicos de diversos países. Olha só! Hammered Dolcimer Ravast Bass Taishagoto Gamalon Vibrofone Vibrofone Stylophones Chimes Lithophone Sushi Sashimi A comida oriental realmente ganhou o coração e o estômago dos brasileiros. Eu acho que se você gosta de comida japonesa, vai adorar esse lugar. Porta, janela, cama e até uma banheira. Essa casa foi feita com muita comida oriental. Deve ter gente agora com a boca cheia de água. Mas calma, isso tudo foi criado por inteligência artificial. Eu sei que parece muito real, mas é só fantasia, tá? Quem sabe um dia lá no Japão. Falando em inteligência artificial, você já viu o ator norte-americano Tom Cruise falando em português? Com a ajuda da IA, esse vídeo foi produzido e nós podemos ter uma noção de como seria o astro falando de uma maneira bem brasileira. Foi um momento realmente seminal. Minha vida toda, eu quis muito fazer filmes. Eu quis muito viajar pelo mundo. Eu quis muita aventura. Quando criança, eu criava personagens. Eu escrevia histórias entre ter minha família e amigos. Sempre tive empregos desde criança aos sete, oito anos. Usava esse dinheiro para ir ao cinema. Eu sempre assistia a filmes na TV. Eu assistia a filmes antigos na TV. Mas eu sempre ia ao cinema, sempre que podia. E quando eu não tinha dinheiro, eu dava um jeito de entrar escondido ou alguém me levava. Sabe como é? Então lá estava eu. Eu tinha 18 anos na época em Valleyford, Pensilvânia. E eu não estava assistindo a um filme. Eu definitivamente estava em um set fazendo um filme. Quando bate aquele frio, a gente sempre procura um agasalho para esquentar, né? Se nós podemos, os animais também podem, né, vovó do Evandro? O influencer postou um vídeo do Geraldo. O seu galo vestido com a calça de moletom. É isso mesmo. Foi uma calça que a avó colocou por causa das temperaturas baixas. E ela está certa. Vai que ele pega um resfriado, né? Olha ele, o Bruno Mars. Um dos artistas mais conhecidos, mais famosos do mundo, com várias regravações por vários outros artistas. Mas e se eu te disser que existe um aortista cantando músicas dele? O Casper é o doguinho da pen. Eles fazem o maior sucesso na internet com seus duetos. Nesse aqui, que tem mais de 15 milhões de visualizações no Instagram, eles cantam Grenade, do cantor Bruno Mars. Com essa interpretação pra lá de canina. O que você não entende é que eu acertaria um grenade por você Os doguinhos são parceiros da vida, né? Tem alguns que são parceiros da música. Pois é, nesse vídeo que viralizou, esse cachorro chega junto do cantor e começa a tocar o violão com ele. É isso mesmo. Dá uma olhada nesse duo Humano Canino. A revelação de Luna aqui no Você em Dia foi o maior sucesso. Mas se eu te disser que existe um tipo de revelação de sexo de bebês, um tanto quanto confeiteira. Olha só. A cada ano, percebemos que a criatividade está mais aguçada quando o assunto é revelação do sexo de bebês. Só que a ideia que vamos mostrar aqui é diferente de tudo que você já viu. A surpresa é feita com um bolo, mas não é um bolo qualquer. Esse daqui tem o desenho de uma gravidinha com circunferência na barriga que chega a ter volume. Ao cortar essa cobertura, um pequeno bebê aparece. Inusitado, não é mesmo? Os dentes são parte importante do nosso corpo. Eles são os responsáveis pela mastigação dos alimentos. Mas você sabe quantos quilos um dente pode suportar? Um vídeo popular nas redes sociais exibiu o teste feito com um deles. Olha só. Você já ouviu falar que durante o exame de ressonância magnética não é permitido o uso de metais, não é? Tanto é que tiramos relógio, brinco, anéis. Hoje você vai entender o porquê dessa norma. É incrível como a máquina puxa tudo que for de metal. Que bonito é! É, pois é. Essa música você já lembra logo de cara da seleção brasileira. E você sabe que ela tem fãs em todo o mundo, inclusive na Inglaterra. Olha só essa história. Que o Brasil é o país do futebol, disso todo mundo sabe. Que o nosso gingado conquistou o mundo, também. O que muitas vezes não percebemos é que temos fãs em todo o planeta. Olha só esse papai inglês que preparou uma mega surpresa para a filha, que torce demais pela seleção brasileira. Ele simplesmente decorou o quarto dela inteirinho com o tema do Brasil. Se liga na reação dela e até o próximo Curiosidades! E aí Tchau, tchau